Fala aí, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre o nosso artigo, que é sobre estudo comparativo de desempenho entre bancos de dados no ciclo distribuídos. Nosso grupo é formado por formandos de 2021, do Mackenzie, de ciência da computação. Nós tivemos o apoio do professor Dr. Caleb de Paula. Bom, aqui a gente está dando uma introduçãozinha da nossa agenda, então a gente vai dar uma breve introdução, falar um pouquinho aí do Hedges, do Mongo, do Cassandra, explicar um pouquinho sobre o experimento que a gente fez, os resultados dele e a conclusão. Bom, a gente vai também abordar bastante aí os nociclos, né? E o nociclos surgiu por conta de uma grande demanda de dados não estruturados, que o SQL não estava conseguindo dar conta. E o nociclos surgiu para dar esse apoio e suprir a necessidade de algumas regras de negócio que não conseguiam ser contempladas. E a gente vai também abordar um pouquinho do ACID, que é atomicidade, consistência, isolação e durabilidade. E o BASE, que é um acronômico do inglês aí, o Basically Available, que é basicamente a disponibilidade do banco. O Soft State, que é assim, o banco, ele não impõe a consistência própria, ele delega essa responsabilidade para o desenvolvedor. E o último é o Eventually Consistent, que não é porque o banco não impõe uma consistência própria, que ele nunca vai ter uma consistência. Então, de vez em quando, ele acaba tendo a consistência. E a gente vai ter os tipos diferentes de banco. Então, tem banco que é chave e valor, orientado a documento, coluna e grafo. Bom, eu vou falar aqui um pouco do HEDS. E o HEDS é um banco de dados NoSQL, orientado a chave e valor, no caso. E uma das suas principais características é seu armazenamento ser feito utilizando a memória principal, ao invés da memória de disco. E com isso, trazendo um novo tipo de processamento de dados e também suas vantagens com esse processamento. Uma das principais estruturas de dados utilizadas com o HEDS é a replicação de dados, onde vários bancos conseguem se comunicar entre si. O MongoDB também é um banco de dados NoSQL. Ele salva os dados em disco, diferente do HEDS. E ele tem um modelo de dados orientado a documentos. E a gente salva os dados, então, no formato JSON no MongoDB. A estratégia que a gente usou aqui no nosso experimento foi a distribuição de dados. Então, o nosso banco vai ter os seus dados salvos em diferentes máquinas, onde em cada máquina vai ter um pouco dos dados. E o Cassandra, ele também é um banco NoSQL, assim como o Redis e o Mongo. E assim como o Mongo, ele também salva os dados em disco, ao invés de memória. E a forma como os dados são organizados dentro do banco de dados aqui é orientado a colunas. E a forma também como o Cassandra funciona de forma a distribuir os dados entre diversas máquinas, utilizando a replicação, basicamente fazendo com que várias cópias de um dado estejam em várias máquinas. e também o particionamento, fazendo com que você possa adicionar novas máquinas na rede do banco e o dado ser distribuído entre essas novas máquinas, conforme o banco for aumentando. Bom, vou falar um pouquinho do experimento que a gente fez. Foi um experimento para a gente poder calcular qual banco era o... medir a velocidade dos bancos. Os bancos que a gente escolheram foram esses que a gente falou, né? O Mongo, o Redis e o Cassandra. A ferramenta de benchmark que a gente utilizou foi a do Yahoo, Cloud Serving Benchmark. Essa é uma ferramenta que foi criada em 2010. E a gente viu que ela foi muito utilizada em diversos artigos. Então, a gente viu que ela é uma ferramenta bem confiável para esse tipo de serviço, né? Para a gente fazer esse benchmark. Aqui a gente vai testar dois workloads diferentes, de leitura e de escrita, onde a gente quer ver o comportamento de cada banco nesses cenários diferentes. E o nosso ambiente vão ser três... Foram três máquinas no ambiente MacCloud. Essas três máquinas, elas possuem 128 GB de RAM e 82 TB de Storage. E elas estão ligadas na rede utilizando 40 GB de InfiniBand. Algumas premissas que a gente teve também para fazer esses testes é que nada podia estar rodando na máquina além do banco e também da ferramenta de benchmark. E após cada teste, os dados gerados por esses testes deveriam ser apagados no acidente de rodar o próximo teste. Para garantir mesmo um resultado bem efetivo. E aí, a gente tem o primeiro gráfico, né? Com os nossos resultados, começando pelo workload de escrita. Então, esse workload tem apenas operações de inserção no banco e ele foi feito no ambiente que tem aí uma rede de 40 GB de InfiniBand. E aí, então, no eixo Y, a gente tem o throughput, que é o número de operações por segundo. E no eixo X, a gente tem o número de linhas inseridas, que seria o nosso volume de dados que a gente está tentando inserir no total e com uma coluna para cada banco. Então, nesse workload de escrita, fica claro algumas coisas, né? A gente dá para ver aí que entre o Reds, o Mongo e o Cassandra, o banco que teve o melhor desempenho de número de inserções por segundo foi o Reds, de forma bem clara, acima dos outros. Depois veio o Cassandra, que teve um desempenho relativamente alto, mas menor ainda que o Reds. E logo em seguida veio o Mongo, que teve um menor desempenho de número de linhas inseridas por segundo. Dando pelo menos para esse workload de escrita. Bom, pessoal, agora a gente chegou na parte aqui do gráfico do workload de leitura. Como o Calvin e o Wendel tinham citado, a gente tem 40 GB de InfiniBand. Ali no eixo Y, a gente tem a quantidade de dados lidos por segundo. E no eixo X, a quantidade de dados lidos no total. Bom, aqui a gente pode ver novamente que o Reds foi superior de forma bem expressiva. E seguindo o mesmo padrão do gráfico anterior, o Cassandra ainda fica melhor que o Mongo, né? E bom, é isso. Com todas as análises que fizemos com os três bancos, é possível perceber que o Reds teve um desempenho bem maior comparado aos outros. E isso acreditamos que se deve à utilização da memória principal como seu método de processamento. Mas outros pontos que também é importante levar é que o Cassandra, ele apresentou um desempenho um pouco maior que o MongoDB, mas entre todas as suas operações, o Cassandra, sua melhor operação em desempenho foi a de escrita. E do MongoDB, entre todas as suas operações, a que teve melhor desempenho foi a de leitura. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço aí pela atenção, por todos que viram nosso artigo. E até mais. Agradeço aí. Agradeço aí. Agradeço aí. Agradeço aí. Agradeço aí.